Uma mudança aqui na ordem, de forma que eu passo a chamar o item 16, na sequência o item 4, item 28 e item 15. Então, item 16, o processo 48.500, 24.25, 2015 e 33. Requerimento de diferimento da aplicação do despacho 2078-2016, interposto pela Celesc Distribuição S.A. Diretor Relator, Dr. Thiago Corrêa. Na 29ª reunião pública ordinária, realizada em 2 de agosto de 2016, a diretoria deliberou sobre o recurso da Celesc Distribuição relativamente à exposição da empresa no ano de 2014, materializada a decisão no despacho 2078. Em 10 de agosto de 2016, a Celesc interpôs o presente requerimento, solicitando o diferimento do efeito financeiro da exposição contratual considerada voluntária, constante no despacho supracitado. Desejo a gente que o reflexo da exposição contratual seja distribuído em dois ciclos tarifários, com o parcelamento em 10 reajustes tarifários à contagem de 2016. Em 15 de agosto de 2016, a ANEL foi intimada a decisão judicial, proferindo os autos da ação sob o rito ordinário nº 0048-05370-2016-401-3400-DF, ajuizada pela Celesc Distribuição, em face da ANEL, deferindo tutela de urgência para suspender até a ulterior determinação do juízo o impacto financeiro da ordem de R$ 256 milhões a ser aplicado pela ANEL no processo de revisão tarifária da autora decorrente da exposição desta no ano de 2014. Esse é o efeito financeiro da decisão do despacho 2078. Em razão disso, a Procuradoria Federal da ANEL emitiu o parecer de força executória nº 03 de 2016, opinando pelo cumprimento da decisão judicial nos termos em que foi prolatada, até pronunciamento supervinente em contrário. É o relatório? Procuradoria? A Procuradoria informa a existência de decisão judicial liminar, proferida pelo juízo federal da sexta vara da sessão judiciária do DF, determinando cautelarmente a suspensão do impacto financeiro decorrente do despacho 2078-2016 proferido pela diretoria da agência, no processo de revisão tarifária da concessionária. Assim, nos termos do parecer de força executória nº 03 de 2016, a Procuradoria opina pelo imediato cumprimento da referida decisão judicial, até que haja novo pronunciamento em contrário. Em razão da referida decisão judicial, verifica-se que houve o esvaziamento do pedido de diferimento da aplicação do despacho 2078-2016, de modo que a Procuradoria opina pela extinção do processo sem análise de mérito, uma vez que o objeto da decisão se tornou prejudicado por fato supervinente. Então, aqui, como bem disse o Procurador, a Celeste solicitava o diferimento desse impacto financeiro, alegando que ele era de uma monta bastante significativa, em relação, inclusive, ao EBITDA e a capacidade de investimento da empresa. Mas, diante da decisão do juízo de suspender a aplicação desse financeiro, e, considerando o que consta no processo 48.500.0024.25.2015-33, eu voto por não conhecer do requerimento interposto pela Celeste de Distribuição S.A., com vistas ao diferimento da aplicação dos efeitos financeiros do despacho 2078, por perda de objeto, nos termos do artigo 43, inciso 8, parágrafo 3º, da norma organizacional nº 1, revisada pela Resolução Normativa nº 273, de 10 de julho de 2007. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Eu proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por não conhecer do requerimento interposto pela Celeste de Distribuição S.A., com vistas ao diferimento da aplicação dos efeitos financeiros do despacho 2078, de 2 de agosto de 2016, por perda de objeto, nos termos do artigo 43, inciso 8, parágrafo 3º, da norma organizacional nº 1, revisada pela Resolução Normativa nº 273, de 10 de julho de 2007. Próximo item de palavra. Próximo item.